Vamos, vamos lá então? Vamos embora, vamos embora. Então vamos lá, senhoras e senhores. Agora, ah sim, Game of Compras. Podem rodar aí, vamos lá, o Game of Compras. Esse quadro é emocionante ali no plano. Vambora. Game of Compras é um jogo que ganha quem colocar mais coisa no carrinho dos outros sem ninguém perceber. Já ganhei do Edu, já ganhei da Carol, Babi, Patrick, Diego, já ganhei dos seis pessoas e me mandaram aqui. Eu tô cansado, velho. Não sei quem é hoje, mas provavelmente alguém que também vai perder. Quem é tu alto? Essa é a sua musiquinha? Essa é a musiquinha que vai fazer parte do final desse quadro aqui, porque eu vou ganhar. Eu acho esse quadro um pouco roubado, até porque não é possível, cara, esse moleque juntar tanta coisa assim com o carrinho desses velhos. Acho que ele chama os avós, os tios, ele pega todo mundo assim, chama a família dele e fala, ó, vai lá que eu vou gravar negócio. Sete e trinta e nove, um paninho de toa. Um paninho desse? Sete e quatro? Sete e trinta e nove. Sete e nove? Sete e quatro? Sete e nove? Sete e nove? Sete e nove. Sete e nove? Dois suquinhos de dez e setenta e nove. Qual que é a melhor marca de óleo, você acha? É. Porque óleo eu não tô tendo. Sete e nove? Esses fós aqui é bom também, né? O like também tá saindo bastante, né? Porra! Sai uma pesquisa que esse de galinha caipira tem célula cancerígena. Dizem que o melhor pra levar é esse aqui, ó. Posso trocar o seu? Pelo seu bem, tá? Desculpa, tudo bem. Muito bem? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Difícil, cara. Difícil, cara. Difícil, cara. É pasta de amig... de origem? Eu utilizo... Guardo os amores pra fazer berinjela. Ah, berinjela. Pra fazer de grão de bico. Ah, tá. E é bom? Tá 21,49. Aqui não tem lata pequena, né? Dá pra ver esse tamanho, ó. Onde? Aqui não tem. Oi. Como você joga, né? Desculpa. Cortou direito? Cortou? Acabou o tempo. Foi bem ou musiquinha? Difícil, viu? Difícil. Difícil mesmo. Tempo curto, né? Guilherme e Santana. São R$ 6,90,98 centavos. Pouco, hein? Mas não foi muito bem hoje também, não, viu? Lucas. R$ 1.736. Aí, ó. Perdi. Ô, ô, Emílio, desiste. Não tem, não tem mais ninguém pra vir. Acaba o quadro aqui, já ganhei. O supermercado é da família dele, lógico, né? Seguinte, pensei no castigo que você vai gostar. Tem que falar que você tá um tempo na seca aí, não pega ninguém e tal. Então, seu desafio, como tem muitas zonas de casa, mulheres desesperançosas aqui no mercado, você vai ter cinco minutos de xaveco. Cinco minutos? Até você conseguir pegar alguém ou pelo menos levar um tapa na cara. Não, vambora, vambora. Vai lá. Você consegue. Tudo bom? Dure. É. Posso dar um beijo em você? Na boca. É louco? Não, não sou louco não. Pede o meu marido, ele tá vindo aí. Tudo bem, então. O que você tá comprando, hein? Aroma das índias, ó. Combina mais com você, quer ver? Você sabe como é que é, né? Vem cá, eu tenho pouco tempo. É. Mas, eu vou ser sincero pra você. Eu preciso te dar um beijo. Agora responde aqui. É menina, é menina? É menina. É menina, é menina. Cumprir. Agora dá um normal mesmo. Não. Menção cumprida. Espero até a próxima semana, ver quem perde pra mim de novo.